Boa tarde, meus queridos debatedores picuinheiros de plantão. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Picuinha, o podcast mais informativo da internet, aquele que traz o melhor conteúdo, é uma curadoria de serviços intelectuais para o Brasil. Você viu? Nós só não estamos com um milhão de espectadores ao vivo agora, porque a galera também tá trabalhando. Então, alguns não conseguem assistir, mas depois, tá ali umas oito horas, cê pega ali sua cervejinha, seu vinho, cê pode abrir pra assistir. Eu sou o professor Pablo Jamil, que vou passar a palavra para os meus grandes, grandes confrades de debate, professor Oliveira Soares e professor Eduardo Tessaro. Salve, salve, boa tarde pra todo mundo aí. Boa tarde, amigos. É uma pena que o tema de hoje é um tema polêmico e não é um tema que me alegra o coração, mas temos que falar, temos que debater. Eu acho que não alegra o coração de ninguém, sabe? E toda vez que acontece uma coisa nesse sentido, que diga-se de passagem, não são poucas vezes? Não. Toda vez que acontece, é importante que exista mobilização social, é importante que a gente volte o assunto, que a gente coloque o dedo na ferida, debata, porque nós precisamos constantemente descobrir maneiras de mitigar esse tipo de comportamento. Pra quem não sabe, nós hoje vamos falar sobre o assunto que é o racismo no esporte. Então, você que tem acompanhado os últimos desdobramentos do caso do Vinícius Júnior, essa foi a motivação pra apresentar esse debate e nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o racismo no esporte, não só no futebol, mas o futebol talvez seja o principal tópico aqui. Nós gostaríamos de contar com a participação de vocês, deixando comentários, deixando like, fazendo inscrição, chamando os amigos pra participar desse debate, tá? Não importa, se você tiver no trabalho agora, manda pro seu chefe, fala, ó, assiste aí, que é bom o negócio, tá? Manda pra todo mundo, tem o botãozinho de compartilhar, ali você ajuda a gente e quanto mais likes, você já sabe, melhora o engajamento, YouTube entrega pra mais pessoas e nós chegamos a mais gente assim. Senhores, vamos abrir então os serviços do nosso debate, vamos começar a falar sobre o assunto? Vamos. Posso começar a falar um pouquinho? Fique à vontade. Com certeza. Até, da outra vez falei muito, né, cara? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Pode continuar. Se eu falar muito. Mas a primeira coisa que a gente tem que analisar, sim, o preconceito não é natural, esse é um detalhe extremamente importante, a gente tem que analisar, o preconceito é algo ensinado socialmente. Então, o que nós estamos vendo hoje é algo que está sendo ensinado, talvez há gerações, entendeu? E isso está muito presente hoje, por exemplo, na questão europeia que nós estamos vivenciando aí. O caso desse jogador de futebol, por exemplo, foi a décima vez, pelo que a gente esteve vendo nas reportagens hoje, que ele passou por isso. E o mais interessante, em janeiro, fizeram um boneco dele, penduraram numa ponte. Forcado. Janeiro, nós já estamos em maio. Agora, depois da repercussão do jogo, já acharam os responsáveis, quer dizer, então estamos fazendo vista grossa também, com relação a isso. E aí, outras reportagens que eu não acompanho futebol, tá? Então, eu falar de futebol é um troço mais absurdo do mundo, que eu não entendo absolutamente nada, não torço pra ninguém, não gosto de futebol, eu acho que futebol tem muito dinheiro rolando por fora, e isso não gosto, não gosto. Então, eu não entendo bosta nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que é comum na Liga Espanhola e é comum na Liga Italiana. Aí você, antes da gente começar, ele lembrou aqui do caso no Rio Grande do Sul, do jogador do Aranha, goleiro, que foi uma citação vexatória uns anos passados. Então, é uma coisa rotineira que nós estamos tendo, então, né? É. Eu deixei, eu disponibilizei pra vocês que estão acompanhando o Picoinha, na descrição do nosso vídeo, o link pra baixar o relatório sobre racismo no futebol, é um documento extenso, em que você tem todos os casos de qualquer tipo de preconceito, de qualquer natureza, ele passa por racismo, LGBTQIA-fobia, xenofobia, tem tudo lá, documentado com quem aconteceu, quando aconteceu, se, qual foram os desdobramentos, se a pessoa foi punida, se não foi punida e tudo mais. E o que o Olí falou agora, puxando o caso do Tessaro, é algo muito curioso, porque aconteceu no Rio Grande, né? Nesse relatório, nós temos a informação de que dentro do Brasil, dos 153 episódios de racismo no futebol que nós tivemos nos últimos anos, 52% ocorreram no Rio Grande do Sul. 52%! 70, quase 80, por causa. Concentrados lá. O que você falou, Lili, é extremamente verdadeiro, a gente estudou isso na antropologia, o preconceito é algo ensinado. Uma vez, eu me deparei com um estudo que, pra mim, não poderia ser chamado de estudo, foi um absurdo pseudo-científico, de uma pesquisadora que tentava comprovar que o preconceito guardava uma ligação com autopreservação e queria dizer que possuía fundamentações biológicas, o que é ridículo do ponto de vista da ciência, sabe? Mas já tentaram provar que o preconceito era uma coisa biológica. Tem um cara que explicava o cangaço por questões biológicas. Eu não lembro o nome do livro agora. Ele dizia que o cangaceiro era um desvio biológico. Mas não é o mesmo caso do Lombroso? De tentar explicar que o cara é um criminoso pelo formato do crânio? Que agora tem um cara em Florianópolis tentando fazer a mesma análise. A frenologia? Estamos voltando à frenologia. Coisas que estão voltando à moda, né? Parece que está voltando à moda no Brasil o nazismo, parece que está voltando à moda a frenologia, parece que está voltando à moda terra plana, porra. No mundo. No mundo. No mundo. Uma correção. No mundo. Então é incrível isso, cara. Mas vamos então falar justamente sobre essa ideia de preconceito e por que que isso ainda acaba tendo tanta repercussão no mundo, né? Como o Olí falou, isso é ensinado. É ensinado. Isso aí, você pega duas crianças e coloca criança pra brincar, elas não fazem distinção a menos que sejam ensinadas a fazer. Existe um vídeo, inclusive, na rodando, rolou na internet aí, dois menininhos, um branco e um negro. E que o outro, um comentando com o outro e o menininho branco disse pro negro, eu queria ser igual a você. Aí ficou naquela dúvida, ele falou, é raspou o cabelo, porque o outro tinha o cabelo raspado. Ele queria ter o cabelo raspado, a questão não era a cor da pele. Cê tá vendo? Então a diferença não é a cor da pele. Eu me, eu me, se eu não me engano, teve uma, acho que era do Mandela, alguém tem uma frase assim, não tem? O ninguém nasce odiando outra pessoa, né? Que eu acho que é exatamente nesse sentido. Lembram dessa frase? É uma frase muito famosa. Eu acho que é. Que ele fala mais ou menos assim, ele fala, ó, ninguém nasce, nenhuma criança nasce odiando a outra. Ela é ensinada. Exatamente. O Mandela, o Mandela, quando assumiu o cargo de presidente, perguntaram pra ele qual seria a reação dele em relação ao que aconteceu com os negros na África do Sul. Ele disse, se eu for tentar resolver o problema passado, nós não vamos sair de uma roda. Nós temos que tentar resolver daqui pra frente. É aí que tá o grande posicionamento do Mandela. Não é questão de vingança. Não adiantaria ele entrar num processo de vingança. A visão dele pra África do Sul era uma visão pra frente. Exato. Porque é uma questão que estava totalmente enraizada. O que que foi o Apartheid, cara? É. Apartheid foi um absurdo na África do Sul. Criaram nações de quarenta e oito por um cara que era mesmo da igreja. E criou uma segregação, inclusive o cara que defendeu, quando acabou o Apartheid, ele se ele voltou pra fazenda dele e disse, não saio mais de minha propriedade. Eu não vou viver num país onde todos são iguais. Ele ficou lá até morrer. Ele não saiu mais da propriedade dele. Isso é um absurdo, né? Bota absurdo nisso, cara. Bota absurdo nisso. Então, veja, são o preconceito, ele tá presente em várias situações. Pegue a Índia. É proibido o casta na Índia desde 1947. E existe até hoje. E existe até hoje. Existe até hoje. E não existe mobilidade social entre as castas na Índia. Nenhuma. As relações são todas endogâmicas. Uma casta com a outra casta. E isso é ensinado lá. É ensinado. É cultural. Aí que eu falo pra você, como é que nós vamos falar hoje em globalismo, em questões de gênero, na Índia, na China, em países muçulmanos. Essa concepção cultural não está presente nele. Por exemplo, recentemente vemos o caso de uma moça na Tailândia que o pai estava procurando um marido pra ela. Aí o pai estava oferecendo o dote de um milhão de dólares. Aí o mundo caiu de pau em cima. E quando foram entrevistar a moça, ela disse que não, mas a obrigação do meu pai é arrumar um noivo pra mim. Ou seja, é cultural pra ela. Na região do Afeganistão proibiram o uso da burka e as mulheres continuaram usando a burka. Por quê? Porque é um processo cultural, é ensinado, você foi ensinado dessa forma. É algo muito interessante. No terceiro período do curso de direito, eu tive aula com esse cidadão, que está ladeando você. Uau, e o orgulho que eu tenho de ti, cara. Não, e que bom cidadão, assim, viu? Já não sou um... Um qualquer. Um imigrante. Em gozo dos direitos políticos. Você tem todos eles. E eu me lembro de que numa das aulas o Tessaro fez uma provocação que foi muito interessante. Ele levou pro quadro, pra sala de aula, uma série de fotos que representam culturas distintas. E ele deixou uma pergunta. A pergunta era, em que medida você pode interferir na outra cultura para adequá-la à sua? E dizer isso é certo, isso é errado. Sabe? Que tem a ver com isso que você estava dizendo. Então, você olha, por exemplo, pra um país que é governado por uma teocracia e fala, mas isso é um absurdo. Na sua visão. Exatamente. Esse é o relativismo cultural. É, é, exatamente. E o relativismo propõe um conformismo, não um confronto. Claro. Eu não posso confrontar, eu me conformo, mas eu não posso estabelecer, por exemplo, que a violência física ou a degradação moral, a degradação física da pessoa possa persistir. Exato. Essa é a discussão do relativismo cultural. Porque existem características que são incorretas atemporalmente. Sim. É atemporalmente incorreto eu discriminar uma pessoa pela cor da sua pele. Ainda que isso tenha sido legitimado ao longo da história por instituições. Como, por exemplo, numa época em que a própria igreja católica considerava que o negro era um indivíduo sem alma. O indígena. O indígena também. O indígena também. Né? Então... Mas a mulher também já não teve alma. Exato. E hoje nós discutimos se embrião tem alma ou não. A alma sempre teve discussão, cara. Pois é. Porque são questões particulares que envolvem o pensamento, a filosofia, os valores. É um sistema axiológico, né? O sistema de valores que está ali em discussão. Eu acho que isso é... é... é produtivo discutir, mas sempre pensando que existem elementos que, mesmo que o tempo passe, que as instituições mudem, você precisará sempre falar sobre aquilo. E aqui a gente está diante de uma situação dessa. E ainda mais em países como... o nosso, né? O Brasil, que aqui o professor vai... vai nos... vai nos contar. Foi um dos últimos, senão, um dos últimos... um dos últimos países ocidentais a acabar com a... É, depois... escravidão, não é? Depois daqui tivemos o caso da... de... da África, onde você... a Namíbia foi um dos últimos e, se eu não me engano, o último foi Gana, cara. Então... então veja, nós... nós estamos atrasados na história do mundo. Só que o tráfico humano não acabou. É, exato. Nós continuamos vendendo crianças no Sudão por cinquenta... o Sudão, não Gana, o Sudão. O Sudão continua vendendo crianças por cinquenta dólares. Pois é. Agora você que está assistindo, pega essa informação que o Oli acabou de jogar no colo dos três aqui, que são três que se... que costumam se indignar facilmente, velozmente, né? E aí surge aquela grande questão. Por que você não tem uma força de movimento, como o movimento do Black Lives Matter, batendo lá na porta do Sudão e falando, peraí, mas aqui, além de eu ter tráfico humano, é tráfico infantil humano. Então, eu fico indignado com a indignação seletiva. Sabe? Isso me causa revolta. Claro. Então, talvez, uma questão como essa do Vinícius Júnior seja um estopim para pensarmos questões que persistem no mundo, são ainda mais drásticas e, de alguma forma, eles tentam mitigar. Como, por exemplo, o que aconteceu logo depois do... da figura de preconceito, do fato de preconceito contra o Vinícius Júnior, que o presidente da La Liga tentou colocar panos quentes. Porque é algo rotineiro. É. Veio alguém e falou, ah, não, mas isso é o futebol. Mas é, é rotineiro, não é uma coisa que escandaliza. Porque eles estão acostumados com essa ideia. O Will mesmo contou para nós a experiência dele na semana passada. Então, veja, então, isso é uma coisa que não tem nada a ver com esporte, mas ele passou por uma situação semelhante. E isso é rotineiro, Pablo. É rotineiro. E no futebol, eu vejo, já gosto de ir em estádio e coisa e tal, ele parece uma arena romana. Sabe? As pessoas vão lá e lá parece um lugar sem lei. Todo mundo pode chamar o nome que quiser. Sabe aquela pessoa que... É o Coliseu. É. É o Coliseu. Aquela pessoa que todos os dias reza, não fala o nome, mas vai para dentro do estádio e se transforma. É o juiz que é filho de não sei quem, a mãe de não sei quem. Enlouquece. É um... É um mundo sem lei. É. É um mundo sem lei os estádios. Claro que outros países já a gente já percebe que são melhores. Mas no Brasil eu vejo isso. Até é difícil levar a criança em estádio hoje muito por conta disso. Por causa dessa violência, especialmente com as palavras, parece que as pessoas não têm limite. Talvez seja um pouco da nossa origem aí romana mesmo, né? De sangue, de gostar de ver sangue e aquela ideia toda, né? De... 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 Adorar o espetáculo. Adorar o espetáculo e a qualquer custo. No Brasil, se a gente pegar a história dos times de futebol do Brasil, a grande maioria deles, dos grandes times de futebol, nasceram de... De movimentos... É... De pessoas brancas, de empresários. Coxa branca. Exato. Coxa branca. Isso. No Rio Grande do Sul também, eu não me lembro se o Grêmio ou o Inter tinha um 10, tinha um 10. No Rio de Janeiro, Fluminense era time de branco. É só você observar o nome dos times. Clube de regatas, né? É uma associação esportiva do não sei onde. Então, eram agremiações de pessoas que se reuniam para a prática esportiva. Mas quem é que podia jogar? Quem é que participava do clube? Quem é que estava na agremiação? Sim. Eram só pessoas abastadas de uma certa elite. Então, o futebol também, em algum momento... Conta a história que um dos primeiros times a se levantar contra isso no Brasil foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tinha operários e pessoas... negras e tal. Ele foi um dos primeiros a se rebelar contra essa pecha que havia, né? E, principalmente, eles começaram a receber isso porque eles começaram a ganhar tudo, né? Ganhar tudo. E aí os caras falavam assim, como que pode esses negros, esses operários saberem jogar? Porque o futebol era uma coisa de elite também. Até muito, né? Da onde ele nasce, né? Nasce na Inglaterra, né? Então, vem essa questão de elite. E o Brasil, então, é triste, é triste, mas como diz aqui uma frase do Laurentino Gomes, teu colega, é que o Brasil é viciado em escravidão, ele diz, e resistiu por muito tempo a isso. E parece que ainda resiste, é uma pena. Parece que resiste ainda a manter pessoas escravizadas, hoje, diferentemente de outros momentos, mas a escravidão de não dar acesso a oportunidades, ainda menosprezar e assim por diante. Eu acho que poucos assuntos me deixam nervosos e com raiva. Esse é um deles. Esse, com certeza, é um que me deixa. Porque você diminuir a outra pessoa pelo simples fato dela ter mais melanina no corpo é de uma burrice tremenda, né? É torpe. A injustiça me choca. Isso. É uma coisa que me deixa, eu digo pra você que são poucos momentos em que eu perco a calma. Exato. Mas a injustiça realmente, e eu vou em defesa de, eu me envolvo, eu não consigo me manter alheio. Exato. E às vezes, quando eu vejo qualquer situação que você tenta se posicionar melhor do que o outro, por qualquer motivo, eu tomo parte. É, perfeito. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu também acho isso. E assim, nós precisamos de alguma forma tentar abrir os olhos das pessoas pra isso, chamar pro debate, escancarar algumas realidades que estão aí e que muita gente tenta dizer que não estão aí. Que não fazem parte. Que é uma mentira, que é uma falácia. Nunca seja preconceituoso, sabe? É natural pensar assim. Sim. Essa é uma frase rotineira, cara. Depois da nossa abertura aqui, né, eu já tenho que dar um alô pra galera que tá aqui conosco hoje. Tem bastante gente falando aí. Muita gente hoje no nosso chat, ao vivo, a Annalice Melo, o Dominique Torresmo, que tá sempre aqui. Ô Dominique, nós vamos mandar fazer uma camiseta do Picuinha, vamos mandar pra você. Cauê, Coresma, o Éder Vinícius também tá sempre aí. Aparecida e Gino, Micael e Dantas da Silva, Luiz Carlos Soares, a Thaís Teixeira. Luiz Carlos Soares é meu irmão. Mentira. De Juína. Ô meu irmão, beijo no coração, meu irmão. Olá, que coisa boa. O Henrique Engelhardt, a Annalice Melo fez um comentário. O que os adultos ensinam às crianças, lamentável, é que crianças reproduzem o comportamento dos adultos, as falas, e que muitos veem esse tipo de comportamento, não fazem nada. É só uma brincadeira. Quer ver um exemplo fácil disso aqui que ela colocou? Quando tivemos aquele rolo daquele rapaz que me sumiu o nome agora, que foi morto nos Estados Unidos, aquele jovem negro. Uhum. Pô, Floyd. Floyd. O George Floyd. George Floyd. O cara da Ku Klux Klan estava dando uma entrevista, ele com o filho pequeno nas mãos. E ele estava falando da questão dele. E aí ele comentou que é o seguinte, eu faço parte da Klan com orgulho, meu pai também, e meu filho também fará. Ou seja, ele já está ensinando. É algo que você ensina para a criança. Perfeito. Sabendo que aquilo ali, na visão do pai, é o correto. É verdade. A coisa mais curiosa que eu já vi até hoje... Bem, primeiro que eu já acho um absurdo você ter a Ku Klux Klan existindo hoje. Para mim já é um absurdo aí. A coisa mais curiosa que eu vi foi um vídeo na internet em que havia uma passeata de membros da Klan e eles deram o azar de passar na frente de um clube de motoqueiros. E a galera viu, viu e foi para trás e desceram a butinada nesses caras, mas até o pessoal pedir para chamar a polícia para defendê-los. É isso aí. Mas você sabe que eu acho que tudo tem que existir para a gente poder ver como tem idiota no mundo. É. A gente tem que saber onde é que o inimigo está. É, você está adotando a postura do Heráclito, né? É. A existência de um mal para reconhecer o valor de um bem. Você tem que saber a maneira como o cara pensa. Não adianta ele ficar camuflado fazendo isso só com os pequenos, só com os fracos. Ele tem que mostrar para todo mundo quem ele é. Aí você sabe quem o cara é. Tem que mostrar o palhaço que ele é. O palhaço que ele é. Mas pode... Entendeu? Eu acho que tem que ter mesmo para você saber onde é que está o cara. Aquele é o cara a ser combatido, não o cara camuflado ensinando criança. Entendeu? É para você saber onde é que está o inimigo. É. Bem, então agora vamos pensar aqui nessa questão. O Dominique já aceitou a camisa, hein? Opa, isso é coisa boa. Isso já vai rolar então mais um produtinho aí. Camisa do Picuinha. O Eder Vinícius comentou. Acho que o Vini Jr. deveria fazer de si uma marca. As personalidades que fazem de si uma marca mostram não só quem são, mas como agregam na vida das pessoas. Por exemplo, o Michael Jordan e o Neymar. Eu entendo o seu ponto de vista, Heder. Mas o que nós estamos pensando aqui é como é que nós podemos fazer para que o indivíduo possa viver a sua vida sem óbices. Para que ele possa fazer o seu trabalho sem óbices. O cara está indo lá jogar bola, meu. O cara está indo lá fazer o trabalho dele. Entendeu? Ele não precisaria ter que se preocupar com isso. Assim como o cara que está saindo de casa hoje, pegando a condução para ir pedir um emprego em determinado lugar, ele não deveria ter que se preocupar se ele vai ser discriminado ou não pela cor da pele dele. O professor que está na universidade hoje não deveria se preocupar ou não se ele estiver saindo da universidade, se ele vai ser parado pelo policial para revistarem ele no campus. Porque isso acontece. E acontece por causa disso, que é o que se entende como racismo estrutural. Sabe? Então é uma questão complicada. A meu ver, nós precisaríamos de uma responsabilização dos clubes em relação a esse tipo de comportamento, das torcidas organizadas em relação a esse tipo de comportamento. E, para mim, a responsabilização maior deveria ser no momento da ofensa. Como? Aquilo que aconteceu com o Vini Júnior. Eles perceberam que houve aquela manifestação, porque os jogadores foram para cima da torcida. Nesse momento deveria ser notificado o juiz, o juiz, o árbitro notifica a comissão, as comissões técnicas, e fala assim, o jogo acabou. Pronto. Acabou. Não vai mais ter jogo. Não vai mais ter jogo. E se continuar esse povo racista, de merda, vindo para o estádio, ninguém vai jogar para vocês. Deixa o estádio vazio. Deixa o estádio vazio. Sabe? Interromper, fazer com que esse ciclo seja quebrado, que as pessoas sejam responsabilizadas. Sim, sim. Por exemplo, adotar uma estratégia como a Finlândia fez para combater o bullying, que é o Kiva, em que todo mundo é partícipe e fiscalizador do programa. Então, você está no estádio, você está vendo fulano de tal comportamento racista, você vai ter um inspetor de corredor lá, você fala, fulano, vem cá, aquele cara ali está dizendo impropérios, racistas, de natureza, fulano e tal. Então, cidadão, tchau. Você saiu do campo. Entendeu? Deve haver uma maneira de combater isso. Sim. Porque no esporte, você tem os holofotes do mundo olhando. E isso aconteceu no futebol. Quantos casos você tem? Vamos pegar os esportes agora, vôlei. Quantos casos você tem disso no vôlei? Quantos casos você tem disso? Sei lá, em esportes que não são tão populares assim como o futebol. O Mohamed Ali não foi atendido em um restaurante nos Estados Unidos por ser negro. Quando o cara soube que ele era o campanhão mundial, mandou eu chamar ele de volta. Ele falou, não, vou comer do outro lado da rua. Você já assistiu ao filme The Green Book? Não me lembro. Recente esse filme. Fabuloso, fabuloso é com o Viggo Mortensen. É a história de um motorista, de um pianista negro, que era muito famoso em Nova York. Ele decidiu fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos. Na época em que mais estava havendo preconceito lá, ele decidiu fazer uma turnê. E aí, ele, o motorista, era um descendente de italianos extremamente preconceituoso. E ele, durante a viagem na turnê, eles ficam juntos três meses, alguma coisa assim, ele aprende a perder o preconceito, a respeitar e, sobretudo, a amar o cara. Que detalhe, era um gênio do piano, negro e homossexual. Nossa. Cara, fazia muito tempo que eu não chorava assistindo um filme. Esse filme me tocou profundamente, porque ele trabalha a história, que é uma história real. Louco, né? É uma história real. Mas o que você comentou... O cara era convidado para tocar, ele foi convidado para tocar num local, na hora que ele chegou, o camarim dele era no depósito do restaurante. Ele tinha que se trocar no depósito do restaurante. Ele falou, eu não vou me trocar aqui. Louco, né? Mas o que você falou da história do motorista, eu acho que ela é bem emblemática. E é isso que nós precisamos. A vivência com a diferença, aprender a viver com quem é diferente, né? Claro. É isso que, às vezes, essa educação que seletiva, né? Que diminui o outro por algum motivo, isso só emburrece ainda mais a sociedade. Então, quando a gente conhece o outro, a gente percebe que a gente tem muito mais pontos em comum de encontro do que pontos de discórdia. São mais pontos de convergência, né? Isso. Então, eu acredito que é isso que a gente tem que investir. Na diversidade. A diversidade. Eu não me lembro, agora faz tempo que estou fora desse mundo, mas, quando eu estava estudando com mais afinco aí nas escolas de direito do mundo, eu lembro que o grande sucesso de Harvard era exatamente você ter dentro de uma sala de aula gente do mundo todo. Era gente do islamismo, era gente da Coreia, era gente de todo mundo. E essa era a ideia. Para você aprender. Você aprender com culturas diferentes, aí você se transforma e transforma o mundo de uma maneira melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que parar. E as redes sociais, agora trazendo, elas acabam, de alguma maneira, potencializando a exclusão. Porque a gente acaba, de alguma maneira, vivendo dentro das nossas bolhas. Eu sigo só quem eu gosto, eu sigo só o que eu gosto, e assuntos vão sendo mitigados desses grupos. Então, a gente só se reúne com a nossa tribo, com a nossa urbana. Eu vou puxar. E todo mundo tem um discurso de autoridade. Eu vou puxar um tópico, que foi do nosso último debate, quando você disse, eu sigo só quem é parecido comigo, quem eu quero. Mas ainda, o algoritmo só te entrega quem é parecido com você. Então, até mesmo o teu critério de escolha é um critério viciado, porque o algoritmo entrega para você. Entendi. Olha só o comentário. A galera está comentando, valendo aqui. Ficou quase lá para cima, né, cara? Não, mas dali para cima eu já tinha lido aqui. Vamos pegar a partir do primeiro comentário do Dominique. Dominique Torresmo. Lembram do Daniel Alves com a banana? Aquela reação foi surreal. Racismo é algo enraizado no mundo, principalmente no velho continente. É, isso aí. E de alguma forma importado para cá, né? O que não deveria ser, mas tudo bem. Somos colônias. É. Ele diz ainda, não sabia da continuidade da KKK. Eu sabia dos defensores dos confederados, até que ele, vocalista do Nazaré, que faleceu recentemente, usava uma jaqueta dos confederados. Não só ele, o falecido guitarrista do Pantera, o Dimebag Darrell, tinha uma guitarra que era com a bandeira dos confederados. O Liner Skinner faz show, não sei se faz show até hoje, com a bandeira dos confederados. Tem uma cidade fundada para o confederado em São Paulo. Procura na internet aí. A cidade de confederados em São Paulo. Não estou lembrando o nome agora. É uma cidadezinha que comemora os feriados de São Paulo. Tem a bandeira da confederação, dos estados confederados do sul. Eu não acredito. É, Tim. Alguém procura na internet aí qual é a cidade do estado de São Paulo fundada por confederados. Olha só. Aqui, aqui. Não está longe, não. Aqui. Não está longe, não. Está aqui, ó. Alguém, por favor, entre para mim aí. Americanas e Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Puta! Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, tem um cemitério que tem os fundadores da cidade, que são provenientes de indivíduos que vieram de lá. Aí, ó. Está aqui. Não está longe, não, Paulo. Olha só. Não significa dizer que são racistas, tá? Exato. Só estou dizendo que é uma cidade fundada, baseada nos confederados americanos. E também nós temos que... Eu, pelo menos, tomo cuidado com isso. Acho que uma frase que você disse logo no início, referindo-se aí ao magistroso Mandela, a ideia do passado e do presente. Ficou, né? É, ficou. Porque a gente tem percebido nos Estados Unidos, e isso tem repercutido também no Brasil, em que estátuas de pessoas que foram importantes em algum momento da história, e porque naquele momento da história tiveram alguma ligação com o racismo, hoje sendo... Derrubadas. Derrubadas, destruídas. Eu sei, eu entendo quem queira destruir, mas eu não sei se esse é o caminho, sabe? Eu tenho medo de pensar assim, e a gente demonizar tudo e querer construir a roda de novo. Eu acredito que faz parte do processo evolutivo desse mundo, dessa urbe que a gente vive, que é uma escola... Se nós estamos aqui, é porque nós estamos aqui... É, o que você citou é como se fosse o cancelamento de personagens históricos. Isso. Tem cento e tantos projetos no Brasil para tirar o nome de rua no Brasil. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, todo mundo aqui, quem está assistindo, já deve ter ouvido falar de um dos escritores mais famosos do Brasil, que escreveu a obra Marí de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos indivíduos que participou do movimento da Inconfidência Mineira, que foi o cara que acabou discutindo... Eu quero, eu quero. Eu quero. Só vamos pegar um cafezinho, pessoal. Aqui é livre, rapaziada, que nós estamos em casa. Se quiser falar em pé, aqui em caminhar, participou da Inconfidência Mineira, ele foi um dos principais autores do que a gente entende como o arcadismo brasileiro, obrigado, o arcadismo mesmo. E veja que coisa curiosa, ele terminou a vida como traficante de escravos. Porcaria. É, o cara que escreveu, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de pastar alinhogado, de tosco trato de expressões grosseiras, dos frios gelos do sol esqueimado, o cara que escreveu... Fiz pra cima. Você quer ver outra? Olha que loucura. Pra gente pensar como a vida é uma coisa louca. Você lembra do Montesquê? Ele escreveu as cartas persas, certo? E as cartas persas, uma baita de uma obra, né? Nós estamos falando do cara do espírito das leis. Pois é, o Tomás Antônio Gonzaga, que é tributário do iluminismo, escreveu no Brasil cartas chilenas, inspirado pelas cartas persas. Então agora eu que sou professor de literatura, eu não posso falar mais sobre o Tomás Antônio Gonzaga? Não, eu falo. Claro. Eu tenho que falar sobre a obra dele e tenho que falar ainda assim. E saibam, senhores, que terminou a vida como traficante de escravos, pra vocês verem como isso era algo que existia na época. Isso. Então eu não posso apagar a história, e essa é a minha grande crítica com isso, em relação às obras do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tentava fazer um... Eu não posso apagar a história, porque qual é o risco que eu corro se eu apagar a história? De vir algum filho da puta daqui 50 anos e falar assim, mas onde é que estão as provas de que tinha racismo nessa época? Onde é que estão os documentos que me provam isso? Eu falo aqui, ô bobão, até os escritores falavam isso. Entendeu? Eu não posso apagar a história, porque a história, eu tenho que me preocupar com esses documentos. Sim, sim. Entende? Agora, o que eu preciso fazer é impedir que esse pensamento se perpetue. Claro, claro. Exatamente. Aqui a gente teve um comentário do Gustavo... Ah, teve mais aqui, só um pouquinho que eu vou ler todos, tá? Fiquem tranquilos. Esse que vai dar um debate fodido. O Dominique Torresmo aqui só falou da continuidade da KKK. Dominique, nos Estados Unidos, como eles são muito ligados à liberdade, é quase um dogma absoluto, né? E é. E é. Então lá você pode ter associações do que você quiser. Lá, por exemplo, existem associações de pedófilos do mundo todo que se reúnem lá. Você imagina, olha que absurdo. Mas é por causa dessa leitura. Não significa que não seja crime. O que a prática da pedofilia... Você diz, eu me reunir e conversar sobre o assunto não é interditado, devido a essa cláusula da liberdade. Inclusive, isso foi motivo de um episódio de piada do South Park, essa associação dos pedófilos. É questão da clã. A clã é um direito dela a se reunir. Isso, isso. Mas se você cometer um ato racista, você vai ser punido. Claro, claro. Mas é um direito de se reunir aqui pra discutir o que nós achamos que está correto. E a questão, Pablo, é sempre... A cultura reflete o momento onde você está. Você não vai conseguir apagar o que ficou pra trás. Exato. Não tem como. Agora, você tem que ensinar pra que isso não se repita. Agora, por exemplo, se você pegar o nazismo na Alemanha, você, pra dar aula de nazismo na Alemanha, você tem que fazer um curso especial pra que você possa dar aula sobre nazismo. Então, não é qualquer professor de história que dá aula sobre nazismo. Olha só. Entendeu? Porque que não é qualquer um. Porque você tem que ter conhecimento pra saber o que você vai falar, pra você poder explicar, pra você ensinar o que é, pra ensinar o que aconteceu, pra que não se repita. Exatamente. Essa que é a ideia. Mas aqui, o que nós temos aqui? Qualquer Mocorongo vai lá e acha que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro. Então, cada um fala o que quer. Esse que é o que quer. Então, eu acho que é aquilo que... Essa união improvável de três Mocorongos aqui, nesse grupo, trouxe. Eu acho que é isso que nós temos que passar. Se a gente tivesse alguma influência ou pudesse dar alguma mensagem pra quem já está ouvindo uma sugestão, é exatamente isso. A vida deve ser feita de tolerância. A vida deve ser feita de amor ao próximo. Não precisa nos concordar. Exato. Não precisa concordar, né? Vou continuar aqui nos comentários, porque o negócio está pegando fogo. A pouco. E uma das frases que a gente vai discutir, provavelmente, até o fim do programa é essa, do Lucas Freitas, porque é essa que gera debate na internet. Vocês concordam que existe a tal dívida histórica? Antes de responder, guarda, porque essa aí é pesada pra debater. Depois, a Annalise Mello disse, eu já sofri racismo e pior, que meu colega de classe que estava do lado não fez nada e ainda riu. Eu perguntei, qual é a graça? É isso aí. O Gustavão Gadonsky, Gustavão lá da sala, mandou, igual um episódio no jogo do PSG, na Liga dos Campeões, em que o quarto árbitro foi ofensivo com o jogador do outro time. Os jogadores abandonaram a partida. Abandonaram, saíram do jogo. Por que não? Mas é assim que funciona. Confusão. Mas é assim que funciona. É hoje, ontem, ou hoje eu vi o presidente da FIFA, né? Ele se manifestou dizendo que a FIFA, agora, não sei se isso já era, orienta ao árbitro que se acontecer de novo, se a torcida começar, faça aquilo que o... Para o jogo. Não, acaba o jogo. Para o jogo, acabou, vamos embora. Vendo o jogo e aquele time perde os três pontos. Acabou. Ah, é duro e tal, o time não tem como controlar. Mas é o que nós temos que fazer, alguma medida tem que ser tomada, não dá para deixar. E também, Tessara, essa história de que não tem como controlar, isso é balela. Balela, né? É balela. No Brasil, você consegue identificar membro de torcida organizada que já foi condenado e o cara não entra. Então, ah, não consigo fazer isso com a minha tecnologia fudida na Europa. É claro que consegue. A Inglaterra localiza os hooligans no corredor de entrada do estádio. Isso, deixa entrar. Como não consegue? Entendeu? Então, assim, o problema é que talvez nós ainda tenhamos esse sentimento preconceituoso nos dirigentes. Ah, eu acho que é isso. Complacência. 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 Né? Tipo, deixa para lá, isso é pequeno, é uma coisa pequena, é coisa do jogo. Deixa para lá, é coisa pequena. Só que agora eles mexeram com uma coisa muito importante. Porque o Vini Júnior, ele não é um jogadorzinho, ele é hoje, talvez, para ser o melhor jogador de futebol na atividade hoje, ele e o Haaland. Então, agora eles pegaram, estão batendo em alguém que em momento algum se intimidou. Ele não se intimida, é coisa bonita de ver. Você tem que ver, você não viu ainda esse menino? Ele tem 22 anos, né? Você tem que ver. Eu não sei nem quem é, não conheço. Não, não, mas isso você tem que ver. Você tem que acompanhar ele. Ele pega, ele, os caras começam a chamar de mono, né? Que lá ele chama mono, né? Que é macaco. Macaco, cara, ele só dá risada, ele não, sabe, não parte para a violência, não tenta fazer nada. Ele vai para cima, ele quer jogar mais, quer fazer gol, quer ir para cima e mostrar através do futebol dele como ele... Sou melhor que você. Sou melhor que vocês. E foi isso que ele fez para a torcida que deu ali uma coisa, porque ele fez assim, vocês estão indo para a segunda divisão. É, ele fez isso aqui para a torcida, vocês estão indo para a segunda divisão, Valência. Aí ficaram loucos. Aí ficaram mais loucos ainda. Mas o quê? Ele não se intimidou, ele não deve se intimidar. Eu acho que essas vozes não podem ficar em silêncio. De jeito algum. E o que a colega retratou, que o amigo deu risada e não falou, tem muito disso. Tem gente que não está na mesma vibe, que às vezes nem fez por mal, não está ali, sabe? Não está raciocinando. Por isso a importância de nós, todos aqui que estão, que por algum motivo, alguma ordem divina, tem um pouquinho de um lugarzinho para falar, tem que se posicionar contra, se manifestar contra, dar oportunidade para as pessoas que muitas vezes não têm o direito de falar, de falar. E esse grupo que nós nos reunimos aqui, tem isso. Pessoas diferentes aqui, nós temos pendões diferentes, formações diferentes, mas o que nós temos aqui? O respeito, o respeito à diversidade. Conseguimos conversar sem nos agredirmos, sem... E conviver e daqui a pouco o Pablo está nos apoiando em algumas coisas, a gente está apoiando o Pablo em outras e vamos vendo que às vezes é só o meu ponto de observação que não favorece eu compreender o outro. A gente tem que deixar de ser morno. É isso aí. Deixa de ser morno. É isso aí. Tem que ter posição. Eu e o Pablo concordamos durante todos os outros picuinhos que antes você está aqui, que inclusive agora ficou fantástico a sua presença aqui. Muito obrigado. Ficou muito bom. A gente quantas vezes não discutimos? E não concordamos, mas nem por isso nós saímos brigados aqui dentro. Exatamente. Mas faz parte do processo. Mas isso, isso é uma coisa poderosa. Eu preciso entender que o debate é importante, mas eu respeito fundamentalmente quem tem posição. Claro. Quem tem posição que faz não. Eu penso isso, a minha convicção é essa e pronto. E numa situação como essa que o Tessaro falou, às vezes a pessoa faz um comentário que ela não percebe, por exemplo, que é um comentário dessa natureza. Ou que percebe, só que quem está em volta presencia e nada fala. Aí você tem uma questão ou de covardia, ou de complacência. Eu não sei o que é pior. Sim. Porque quando isso acontece na sua frente, você tem que falar. Tem que se posicionar. Você tem que falar, você está louco, meu? Você está maluco falar uma coisa dessa? Uma coisa dessa não se fala. Por isso, por isso, por isso, por isso. Só que assim, a pessoa que levanta a voz contra vai ser sempre aquela taxada de essa. Que é um purgante do caralho. Que briguento. Está nervoso com outra coisa. Exatamente. Mas eu sempre digo, é necessário. É necessário que nós consigamos levantar a voz. E que a gente diga, olha, isso aqui está errado. Você não pode falar dessa forma. Você não pode ir dessa forma. Os seres humanos não podem ser discriminados pela cor da pele. Certo? Então, é muito importante bater nessa tecla. Sim. E acredito que o genoma humano, a nossa, como que é, a ciência já demonstrou que... A diferença é. Não temos diferenças. Nós, para o porco, é praticamente zero vírgula alguma coisa. Ou seja, nós somos todos aqui nesse mundo, estamos aqui para conviver e melhorar essa escola de sofrimento que é a terra, que é uma escola de treinamento para um outro momento, na minha opinião. E nós temos que viver bem, viver em união, viver em paz, viver tranquilamente. Eu tenho o maior orgulho de poder olhar para o Vini Júnior e ver que jogador maravilhoso, que menino com 22 anos consegue encarar uma realidade dessa de cabeça em pé. poderia estar chorando, poderia estar lamentando apenas. Não, mas ele consegue transformar aquilo em mais e mais e mais vontade de vencer. E aqui eu me lembro também de um filme que mostra essa resiliência, que ele fala sobre discriminação, mas aqui é discriminação religiosa. Vocês falaram há pouco do Muhammad Ali, ele quando faz a sua conversão, ele não pega em armas e não quer ir para a guerra por objeção de consciência, usando uma norma jurídica do seu país, dos Estados Unidos. E aquilo tomou conta dos Estados Unidos, aquilo tomou conta dos Estados Unidos, a Suprema Corte teve que se manifestar e deu a favor. Então eu indico aqui um filme do Muhammad Ali, que poucas pessoas eu vejo falar, que assistiram, que é A Última Luta de Muhammad Ali, é o nome do filme. Mas não tem nada a ver com luta de boxe, a luta dele nessa seara jurídica, para que ele tivesse a sua consciência preservada, garantida. Respeitada. Respeitada. Esse que é o posicionamento. Eu acredito que isso... Eu acredito, sinceramente, eu sou um romântico, romântico assim, não sei se é esse o termo, mas eu sou um esperançoso da humanidade, sabe? Eu olho para trás e vejo que a sociedade, não há muito tempo atrás, dos meus avós, eram extremamente preconceituosos. Eu venho de família de italianos que vieram da Itália, minha avó, e eu percebia isso. Não que eles quisessem o mal, mas aquelas coisas que você percebe, que as coisas não se encaixam quando toca nesse assunto, as pessoas não querem. E eu já vejo na minha sociedade, na minha família, com a minha filha, eu já não consigo visualizar isso. Então, me parece... Eu consigo ver que a sociedade melhorou. Tem melhorado. E me parece que esse é o caminho da tolerância. A gente consegue tolerar muito mais. E eu acredito que ela tenha melhorado, porque hoje, quando acontece um episódio dessa natureza, as pessoas já podem se escandalizar. Sim. Eu já posso ficar revoltado com isso. Isso significa que nós não normalizamos mais. Exato. E hoje corre-se mais a notícia. Exato. E a gente não pode normalizar de forma alguma. De jeito algum. Imagina, não é normal o que aconteceu ali. Não é. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Se existe a legislação que pune, vamos punir quem fez. Exato. Acabou. Para o jogo, para o jogo. Perde os pontos, vai punindo. Quando começar a doer no bolso dos times de futebol, eles tomam um posicionamento. Os dirigentes vão começar a rever. Isso. Porque a coisa está dando prejuízo, cara. E eu não tenho dúvida que agora essas manifestações, inclusive do Estado espanhol, indo punir essas pessoas, mesmo com atraso, desde janeiro, aquela coisa toda, indo agora, certamente é porque deve ter alguns patrocinadores da Liga. Já se manifestaram. Deve ter falado, ei, o que está acontecendo? Eu li na hora do almoço, agora que alguns patrocinadores já... Opa, aí eu não quero patrocinar isso não. Aí o negócio fica diferente. Eu não quero não. E são milhões em futebol. Meu Deus, a Liga. Porque o que acontece? Aí entra a nossa responsabilidade. Quando digo nossa responsabilidade, é a responsabilidade de quem está assistindo ao jogo. Não no caso do Oli, porque o Oli não assiste. Não. Eu também não sou dos mais acompanhantes, mas, por exemplo, o Testar é um cara que acompanha. Aquele cara que é fã e ele vê que está errado, ele vai fazer o quê? Porque ele vai entrar em contato com os patrocinadores e fala assim, isso aqui, e chove de reclamação e se manifesta contra para bater onde dói. Claro. Que é no bolso dessa galera. Uma fábrica de tênis famosíssima tinha uma fábrica no Timor Leste com trabalho infantil. Nike. Eu nunca comprei um tênis dessa marca e dizia para os meus filhos, eu tenho dinheiro para comprar e não vou comprar. e contava em sala de aula o porquê que eu não comprava. Quando fecharam a fábrica, eu comprei. Isso. Pode não valer nada. Era um par de tênis meu, mas eu contava para todo mundo que tinha uma fábrica no Timor Leste com trabalho infantil. Isso se chama convicção. É. Eu tive essa convicção, e aqui é só para demonstrar, não é que é melhor ou mais inteligente ou menos, mas também um agir racional meu. Eu lembro que durante o governo da Dilma, quando estourou o petrolão, eu lembro lá na faculdade, eu comentava com os professores, eu não abasteço mais na Petrobras. Mas que fico do outro. Fiz isso. Fiz isso. Pronto. Não abasteço. Minha convicção, como você falou, às vezes o consumidor tem um poder... Se posiciona. Tem um poder gigantesco na mão, porque o capitalismo, ele não tem ética, ele é aético. Exatamente. Ele vira o foco de luz para onde está dando grana. Ele aponta o holofote para onde o dinheiro está. Isso. Fechou. Então, por isso a importância... Ou o holofote sai de onde está o dinheiro. Por isso a importância, o consumidor, por isso essas... Brigadão? Essas ideias de consumo consciente, consumo verde, vão fazer a diferença e já estão fazendo a diferença. Concordo. Porque isso já está impactando nas contas dessas grandes empresas. Ah, por que a Adidas hoje produz lá o ultra boost dela com plástico de pet tirado do mar? Ah, porque eles são bonzinhos. Não, é porque viram que ali há um nicho de mercado e que tem cara como eu que vai lá e compra. É porque a pegada verde vende. Exato. Exatamente. Então, os patrocinadores têm que ir para quais clubes? Têm que ir para o clube que não tem torcida racista. Isso, exatamente. Ah, o clube, a torcida organizada, não sei quem, foi punida por racismo. Irmão, vai para outra. Estamos indo embora. Estamos indo embora. Aí a coisa para. Aí a coisa para. Essas pessoas começarem a tomar essa convicção. E é uma pessoa fazendo, mais outra pessoa fazendo, mais outra pessoa fazendo. É um processo formiguinha. Essa indignação que nós temos aqui, ela tem que tomar corpo. Isso tem que tomar corpo. Mas, Oli, essa indignação que nós temos, ela cresceu em nós pelo mesmo processo formiguinha. Alguém nos passou. Foi o Oliveira. Lá atrás, quando eu estava estudando, jovem, longos cabelos, ao vento. Tive. Entendeu? Eu usei cabelo comprido enquanto eu tive. Claro. Estava lá papirando, estudando isso, e pensando, cara, como é que pode a realidade ainda ser assim? Foi o Tessaro, lá, quando via os fundamentos do direito constitucional ainda. meu padrinho de batismo era negro, da cor da sua camiseta, assim. Amigo de infância do meu pai. Amigo de infância, amigo de décadas do meu pai. E era meu padrinho de casamento. Desculpe, meu padrinho de batismo. A minha, a minha, a minha, a minha madria também. E eu perguntei ao meu pai uma vez, por que que ele é meu padrinho? Eu era criança. A minha pergunta se referia a quê? A cor? Eu não sei dizer pra você. Era a cor? Eu não sei. Mas eu perguntei pro meu pai, por que que ele é meu padrinho? A resposta foi maravilhosa. Maravilhosa. Porque ele é um homem bom. Isso. É só isso que nós queremos. Era o que eu queria escutar. Ele é um homem bom. Fechou. E não era a cor que interessava. Porque ele é um homem bom. Bastou. É. Aquilo que você... É emocionada, né? Ah, é bonito. Não é foda isso, cara? Não é foda? Olha a frase do cara. Porque é um homem bom. E a sabedoria do teu pai. Sabedoria, sabedoria. Te responder dessa maneira. Respondeu com convicção. Me deixou satisfeito com a resposta. Sem nenhum outro questionamento. E te passou um valor fundamental. E a resposta é plena. Ela é plena. Ela não precisa de explicação. Ela é plena. Acabou. Por isso que eu lembro de uma das mensagens que o Pablo falou na última... Que a gente talvez nem estava ao vivo, mas aqui conversando. Que você não gosta dessa ideia de segregação. Como é que se chama? Que você não gosta? Fica dividindo... Muitas vezes a esquerda tem essa... O identitarismo. Isso. Identitarismo. Isso. Na minha opinião, isso eu digo assim, com muita convicção, o identitarismo é o mal que vai minar a esquerda, o identitarismo vai acabar com a esquerda, e o identitarismo é o mal que vai aumentar a clivagem social no mundo. Explica para o pessoal o que é. Só para que... Então, vamos pensar aqui. É um pensamento... Tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos falando. Tem tudo a ver com isso daqui. Porque uma das coisas que eu sempre tentei falar isso para a minha filha é exatamente essa frase. Bom, o que eu espero da minha filha? Eu acho que o que um pai decente espera de um filho e de uma filha. Ah, que ele seja bem-sucedido financeiramente. Não. Que ele seja... Bom. Bom. Esse é o valor. Claro que é. Esse é o valor que a gente espera. Quem é o Tessaro? É um homem bom. Porra, todas as outras qualidades estão ali. Não precisa mais nada. Eu acho que é o melhor elogio que uma pessoa pode receber. Cara, não precisa mais nada. Isso deveria ser frase de epitáfio. É. Aqui já é um homem bom. Acabou. Por isso que essa diferenciação entre negros, esquerda, direita, meio, centro, todas essas coisas que a sociedade está tentando criar hoje, ela esquece exatamente que, na verdade, a única coisa que deveria nos diferenciar um dos outros é essa ideia. Aqueles que são bons e aqueles que não são bons. Porque é natural existir aquelas pessoas desviadas. É isso. É só isso que me diferencia de qualquer outra pessoa. E não significando aqui que os meus valores são melhores dos que os outros. Não nesse sentido. Mas eu imagino, como disse, eu acredito que existe um mínimo existencial, um mínimo ético que pode ser compartilhado em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que essa expressão seja ótima. Deve existir um mínimo ético para a vida em sociedade. Um mínimo ético. Não é aí que entrariam as leis. Sim, sim, sim. Elas deveriam entrar aí. Mas aí a lei vem o problema do multiculturalismo. Aí vem o problema do multiculturalismo. Por isso é difícil implementar direitos humanos de uma maneira holística e universal no mundo multicultural. Mas eu acredito que algumas coisas são inquestionáveis. Por exemplo, você decepar o clitóris de uma mulher para que ela não sinta prazer. Isso, acho que em qualquer lugar... É condenado. É que tem que ser condenado. A tortura... Deixa de ser o relativismo cultural. Isso. A tortura em lugar nenhum. Sabe, eu acho que existe um padrão mínimo ético que pode ser compartilhado pela raça humana. É aquilo que nós dissemos anteriormente. Existem algumas coisas que estão erradas, independentemente do tempo e do lugar. O errado vai ser sempre errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ele vai continuar sendo errado. Toda sociedade condena homicídio e mentira. Toda. Sem exceção. E aí? Então existem outros critérios que você também pode condenar. E aí que eu digo, a legislação tem que estabelecer a punição pra quem faz. Essa é a regra. Sim, sim. O que nós temos é o quê? A nossa legislação é naquela. Será que pegou? Será que não pegou? Será que é válido? Será que não é? Exatamente. Exatamente. O que vamos pegar aqui, ó. O Eder Vinícius falou, se o Real Madrid colocasse o Vini Joristão estampado no estádio, assim como o Barça fez com o Neymar, os cafajestes se intimidariam. O staff do Neymar pensou nisso e se planejou com o assunto. Eu acho uma boa medida no sentido de dar apoio. Giovanni Santos diz, detalhe, nessa mesma partida em que o Vinícius sofreu racismo, ele foi expulso por reagir à atitude do adversário que o segurou pelo pescoço dando um mata-leão. O VAR mostrou apenas o Vini reagindo. Não, ali o VAR foi... Depois o árbitro acho que foi... Foi demitido. Foi demitido. Foi demitido. Quem? O árbitro. Só afastaram o Jornal de uma rodada. Ah, voltaram. Eu tinha visto essa informação que teriam, tipo, demitido. É um absurdo, né? É um absurdo. E com toda a tecnologia que hoje eles têm, essas câmeras que vêm e voltam, vai, para. Pega tudo. Pega tudo, para. Fora disso, a história. A história é fiada. O Eder continuou. O Neymar foi estampado na Torre Eiffel na transferência para o PSG. O Dominique Torres nos diz, puta que pariu, não tem como defender liberdade de expressão ao máximo. Tem que ter limites. É, ele deu essa aqui quando a gente falou com os clãs, com os clãs, com os clãs. A análise diz, professores, sabem por que muitos não fazem nada? Pois há benefícios por trás. Para não perdê-los, se fazem de mudos, surdos, cegos e ainda tentam calar aqueles que se posicionam com convicção. É, fato. É. O Dominique Torres nos disse, é verdade, a escravidão acabou porque um grupo decidiu questionar. É. Assim. O Brasil acabou com a escravidão, né, professor? Por interesses comerciais. Por interesses comerciais. Foi a Inglaterra que forçou o Brasil a... Porque o escravo não é mercado consumidor. Terrível, né? O escravo não compra. Aí voltamos a... Aí o Marques fica faceiro lá. Aí o Marques enlouquece. Mas o escravo não compra. Aí que você falou agora há pouco, se você tem um patrocinador atrás do negócio que não colocar mais o dinheiro no time que é racista, eles vão cortar os racistas da torcida. É claro. E outra... É dinheiro. Nós temos... A Inglaterra se posicionou e disse, ó... A partir de agora não tem mais... Nós tivemos jogadores, jogadores que cometiam atos de racismo. O jogador que comete um ato de racismo dando uma parte do oficial tem que ser expulso do esporte. O jogador, não joga mais. Claro, claro, claro. Não joga mais. Vai fazer outra coisa qualquer. É assim que funciona. E nós tivemos... E principalmente o esporte, né? Mas e aqui voltando mais para o futebol, ele é um... Tem essa mágica, essa virtude de unir culturas e povos. Vejam quando tem Copa do Mundo, mesmo que a gente não ande ganhando muita coisa, e o Brasil, depois de 7 a 1, deu uma desanimada, mas a gente percebe que une diferentes crenças, raças, origens. Então não pode ser palco para espetáculo dessa magnitude. Não pode. Não tem lugar no século XXI mais esse tipo de conduta. Não tem. Se alguém tentar justificar, me desculpe, não há justificativa racional, racional para justificar qualquer tipo de discriminação, especialmente a de raça que estamos aqui falando. Bem, agora pode não parecer, mas já são 3 horas e 6 minutos. Cara do céu! Pode não parecer. Foi assim, né? Foi. Eu vou agora voltar à pergunta que o Lucas fez anteriormente, o Lucas Freitas, e eu vou responder de uma forma muito sucinta e depois eu passo para vocês, se vocês quiserem discutir. A pergunta que ele fez foi, vocês concordam que existe a tal dívida histórica? Lucas, se não existisse, se nós não tivéssemos uma questão histórica com os negros, com discriminação, preconceito, escravidão, diminuição de oportunidades, etc., 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 o picuinha de hoje não seria sobre racismo no futebol. Nós não estaríamos falando sobre racismo. Nós falaríamos sobre qualquer outra coisa. Nós falaríamos aqui, talvez, sobre os eventos políticos que aconteceram na semana passada. Bolo, entendeu? A gente fala sobre qualquer outra coisa. Nós estamos falando sobre racismo no futebol porque no ano de 2023 ainda existe gente ignorante suficientemente para achar que é legal ou lícito ou justo você fazer troça de alguém pela cor da pele. Cara, eu não sou negro, sabe? Então, é até estranho eu tentar falar dessa forma, mas o negro tem que ser bom pelo menos duas vezes mais do que uma pessoa branca na sociedade. Não basta ele ser bom naquilo que ele faz. Ele tem que ser bom e constantemente ficar provando que ele é bom. porque nós temos um preconceito, um racismo estrutural dentro da nossa sociedade que a cada geração, por mais que nós tentemos combater e mitigar, parece que ela encontra ainda alguns terrenos férteis. Que alguém propaga. Que alguém propaga. Existe alguém ali como ponta de lança ainda propagando aquilo? Alguém que acha legal isso? Alguém que vai olhar para essa situação do Vinícius Júnior e vai falar assim Ah, eu achei legal o que a torcida fez. Sempre vai... Parece que sempre existe alguém que está fazendo isso. Então, quando você pergunta se eu acredito que nós temos uma dívida histórica, cara, se eu disser para você que não, eu estaria no mínimo num paradoxo, porque eu estou abrindo um programa que fala sobre um episódio de racismo hoje, quando pessoas têm a pafúrdia de olhar e dizer que isso não existe mais. Entende? Bem, então esse é o meu posicionamento sobre essa pergunta. Eu acredito também que o colega, quando faz essa pergunta, ele está se referindo principalmente as políticas de ações afirmativas que nascem nos Estados Unidos, na década depois de 50. Como as cotas, por exemplo. Como as cotas, que é esse argumento, essa expressão que ele usou é muito utilizada nas ações afirmativas, essas políticas públicas que, de alguma maneira, buscam resgatar, buscam resgatar pessoas que, em algum momento, foram esquecidas pela própria sociedade. E aí, discriminando-as positivamente para que, olha, durante um período nós vamos ter que te discriminar, no sentido de vou ter que te dar um auxílio, te dar uma ajuda, para que depois, no futuro, talvez você não precise mais. Esse é um tema bastante complicado, no meu ponto de vista, filosoficamente e também empiricamente. eu não tenho dados e consigo confirmar se essas políticas funcionarão ou funcionam ou não funcionam. Acho que a gente vai precisar de mais um tempo para isso. Mas eu acredito que a pergunta dele venha... Essa expressão que ele usa, eu acredito que deve vir exatamente desse contexto, desse contexto das ações afirmativas. Mas com toda certeza. É que eu estava tentando evitar de falar uma coisa que eu falaria agora. Então, pode puxar a câmera para cá, Carlos. É o seguinte, quando a pessoa vem falar para você que basta ela se esforçar, que ela consegue, que todo mundo é igual, que é só fazer a sua oportunidade, eu proponho um novo reality show. Um novo reality show. Gostaria de alguma empresa de televisão que fizesse isso. Faz o seguinte, pega lá, coloca todo mundo que for coach financeiro, quântico da porra toda, coloca o Primo Rico, coloca o... Como é que é o outro que ensina a ficar milionário lá? Enfim, como é que é o nome? O Finch, coloca o Ike Batista, que já foi milionário, agora não está mais. Coloca o Jorge Paulo Leman. Coloca todo mundo que aparece na internet. O Flávio Augusto. Coloca todo mundo dentro de um lugar ali e faz assim. Agora é o seguinte, você vai ter um avatar. O seu avatar vai ter nascido no meio da favela, sem pai, a mãe usuária de drogas. Você não vai ter qualquer tipo de instrução formal. E além disso, você também vai ter... O teu avatar vai ser negro. O primeiro que fizer um milhão ganha. O primeiro que fizer um milhão ganha. Porque não existe, na minha opinião, não existe a falácia da igualdade de oportunidades. Para mim isso é uma falácia. Tem um vídeo na internet, pode procurar que fale exatamente disso. Um professor nos Estados Unidos reuniu todos os seus alunos, colocou no final da linha do campo, e disse, darei 100 dólares a quem chegar primeiro ao centro do campo. A cada sim, você dê um passo. E ele começou. Aqueles que têm, por exemplo, pai e mãe que são casados até hoje, um passo à frente. Aquele que o pai é negro, fique parado. Aquele que o pai e a mãe é branco, dê um passo à frente. Aquele que estudou em escola pública. E aí ele começou a fazer, e as pessoas foram dando passos maiores no começo. Quando eles começaram a perceber que o problema era as oportunidades que eles tiveram, os passos foram diminuindo. Aí começou um a olhar para o outro, quando diz assim, aqueles que vieram de uma família onde ninguém bebeu, onde ninguém usou drogas, dê um passo à frente. E o número de pessoas foi diminuindo. Então é exatamente essa questão da meritocracia, ela tem as suas falhas. E as ações afirmativas que a gente fala, você não vai corrigir o que passou. Você vai tentar evitar que os mesmos erros aconteçam. Exatamente. Agora vejam onde é que está o problema. Quantas vezes... Eu estou dentro de escola. Você também? Você? Quantas vezes nós não escutamos de pessoas que são consideradas até relativamente cultas, dizerem o quê? Mas você se consultaria com um médico formado por cotas? Você contrataria um advogado formado por cotas? Ou você nunca ouviu isso? Agora, porque o cara entrou por cotas, ele é menos. Ele terá menos capacidade? Ele vai estudar menos? Eu digo até que ele estudará mais. Porque ele tem que provar mais do que o branco que está do lado dele. Concorda comigo? Com certeza. Aqui o... Nós tivemos ali a Annalise Mello que disse, até a abordagem de policial diferente de um preto para um branco. A gente nota muito isso. O Lucas falou, excelente, Pablo. Mas seria mais nesse contexto mesmo que o amigo comentou depois, que o Tessaro falou. O Felipe mandou, boa tarde. O Eder disse, mas você está pegando a exceção pela regra. Pablo se chama demagogia. Não. O que eu estou falando é a realidade. Demagogia é o contrário. Demagogia é o cara falar, é só você estudar que você consegue. Veja, por exemplo, eu consegui. Ele é um. Ele é a exceção. E talvez ele tenha tido oportunidades. Agora, eu sempre falo... Toda vez, cara, que eu estou discutindo com alguém, a história da meritocracia... O Tessaro indicou um livro para mim uma vez que eu li do Sandel, o Tirania do Mérito. Esse livro para mim é fabuloso. E depois que eu li, eu tinha uma discussão com um amigo meu justamente sobre isso. E daí ele falou, não, porque para mim é o seguinte, o cara que quer, se ele quer, ele consegue. Se ele quer, ele consegue fazer qualquer coisa. Porque ele fica milionário, ele compra jato, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei assim, você quer ficar milionário? Você quer comprar um jato? Claro que eu queria fazer. Cadê o teu? Então, cadê o teu? Porque se você quer, você consegue. Cadê o seu? Cadê o seu jato? Cadê a sua Ferrari? Já que você está defendendo essa ideia, onde é que está o teu jato, a Ferrari, teus 20 milhões na conta? Onde é que está isso? Se é só você querer. Não é assim, cara. Não é assim, cara. Não, não é assim. Aí sim é pegar pela exceção. Muitos, esses que têm méritos e são colocados na TV e filmes e assim por diante, são a exceção. É aquele 0,01 que deu certo. Enquanto em 99, aquela fórmula não funcionou. O Bill Gates nunca fez faculdade. Mas quantos Bill Gates tem? Existe no mundo. Quantos Bill Gates tem no mundo? Um! Ah, então porque ele não fez faculdade, conseguiram. Não, eu não vou fazer também e conseguir. É, exatamente isso. É assim que funciona. E tem um método ensinado em Harvard, que chama-se método Bill Gates, onde ele nunca estudou. E aí? Cara, nós vamos fazer um programa exclusivo sobre meritocracia um dia, que é para a gente poder falar disso aqui. É isso mesmo, Dominique Torresmo. Exatamente. Todo mundo quer. Eu acho que todo mundo almeja ter uma vida melhor, poder dar condições melhores para a sua família. E por isso que eu sou um defensor do sistema econômico atual, porque dentro de todos os sistemas é um dos poucos ou o único que consegue que pessoas 0,01 eventualmente possam ter acesso a bens e melhorar a sua vida com o esforço e, claro, uma boa ajuda também do destino, que sempre é bom a gente contar com a sorte. No geral, as pessoas querem apenas andar com as próprias pernas. Exato. Aqui o Felipe mandou uma que eu achei linda, cara. Pô, eu queria te dar um abraço. A meritocracia é como se você disputasse a corrida de 100 metros com o adversário começando 50 metros à frente. Alguém sai na frente. Né? Alguém sai na frente. É isso aí. Galera, hoje o debate rendeu, foi muito bom, gostei demais da participação de todos. Legal, né, cara? Eu achei demais. Se eles gostariam de acrescentar algo ao debate antes de nós partimos para o nosso encerramento? Eu não entendi o que o Eder ali falou. O Eder está questionando aquilo que havia mencionado. Ele diz ali no começo, nem todos que moram numa favela almejam morar no Morumbi, por exemplo. Perfeito. Mas nós não estamos falando de todos. Nós estamos falando só da necessidade de oportunizar. Tipo, se o cara quiser, ele tem que poder ter mobilidade social porque nós não vivemos na sociedade castas. Morar no Morumbi não é o objetivo final de ninguém. Aí ele diz aqui, ó. O Adriano Imperador deixou Milão e voltou para a favela. O Dominique Torresmo diz, todo mundo quer, mas chegar no topo depende de vários fatores e não apenas de vontade. O Lucas Freitas falou aqui, ó. Para mim, o ponto é que nem todo mundo quer as mesmas oportunidades. Os indivíduos são diferentes por natureza. Forçar uma igualdade de oportunidades necessariamente estaremos numa ditadura. Eu acho que a palavra ditadura não cabe nesse contexto. Igualdade de oportunidades não é ditadura. Não. Não. Vamos lá. Cadê aqui? A Thaís Seixeira disse, desde cedo, a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Quem falou isso? Racionais MCs. Não conheço. Traz um picuinha sobre a polícia. Também seria um assunto legal para a gente falar uma hora. Muita coisa boa. Bem, então, meu... Mas vamos falar o quê da polícia? Pois é. Meu povo, já discutimos bastante, já falamos bastante. É sempre um prazer ter vocês aí conosco, abrilhantando o debate. Eu acho que foi muito interessante, muito proveitoso e também conseguimos discutir algumas formas de tentar mitigar essa questão. Eu aqui manifesto publicamente, não sei se ajuda alguma coisa, eu manifestar o meu apoio ao Vini Júnior, mas, enfim, manifesto de qualquer maneira e deixo a palavra com os meus nobres para a gente encerrar o programa agora. Eu agradeço, novamente, a oportunidade de estar aqui e, deixando um recado, eu digo, vamos amar a todos sem nenhum tipo de discriminação, como diz a nossa Constituição. Vamos promover o bem de todos sem nenhuma forma de discriminação. É isso que a gente espera, fazer, criar um país de pessoas de bem ou do bem. Eu digo assim, ninguém é melhor que ninguém, nada. Sejamos bons, eu acho que isso é um caminho bem interessante. Olá, não tem mais café. E depois, por favor, me arruma uma cadeira que não esteja torta, né? Porque eu estou me equilibrando aqui desde a hora que eu cheguei, cara. Olha só que coisa. É terrível. A gente é discriminado. Deu certo o plano. A gente é discriminado. Lembra que eu falei, coloca a cadeira torta para o velho? É. Aí eu paro de falar, porque eu estou preocupado, né? Aí eu sou discriminado pela idade, entendeu? Aí quando você fala em discriminação, o exemplo está aqui. Todo mundo com cadeira decente. A minha eu estou aqui equilibrando com medo de cair no toco central da cadeira. E olha que se cair no pistão, ele dispara, hein? Galera, muito obrigado. Sempre uma festa aqui. Sigam o professor Oli, arroba, profe, underline Oli. O professor Tessaro, arroba. Eduardo Felipe Tessaro. Eu, professor Pablo, arroba, Pablo Jamilk. Até a próxima. Fiquem de olho, deixem like, deixem comentário, compartilhem o vídeo. E até o próximo debate. Valeu! E até o próximo debate.